Quem chora é a mãe, mas Deus vai ouvir a voz de quem? Da criança. A igreja Assembleia de Deus realizou na noite desta quarta-feira o culto de crianças. Os soldadinhos de Cristo estiveram reunidos adorando e exaltando o nome do Criador. Foi uma noite maravilhosa na presença de Deus. Os pequeninos estiveram se expressando na presença do Criador. E esteve ministrando a palavra o diácono Carlos Crisóstomo. E a criançada esteve louvando a Deus com o perfeito louvor. Que noite maravilhosa na casa de Deus. Esta é a TV AD Caio Prado. Esta é a TV AD Caio Prado. Jó, você não tem motivos perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, sentimento e adorar, eu vou adorar. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e passa a lutar. Vai passar, Deus segue esta luta logo. Vai passar, tá doendo mais, não vai querer parar. Não deixa eu esperar, você morrer, você precisa crer. Tua presença, Deus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Eu não quero ouro nem prato, só quero me cuidar. Ainda que a quiqueira não floresça, que não haja fruto na vida. E o produto da legenda... Só que Deus está ouvindo o que Ele está falando aqui, no coração. Eu ouvi a oração da criança, porque a oração da criança não saía da, mas saía do, mesmo você sem se expressar, Deus Ele sonda os vossos corações. O salmista vai dizer, antes mesmo que eu falasse, tu já sondaste o meu coração. Deus que nos ajuda no nome de Jesus.